Fala galera da Multibancos, retornando o vídeo aqui, vou mostrar a finalização do serviço executado pela Multibancos, tá? Uma C10, a gente colocou, tirou um banco interiço e colocou três bancos individuais do Citroën C3 de couro, fez todo o suporte, cinto e retrato, vou mostrar pra vocês. Leonardo, mostra os bancos aqui primeiro para o pessoal ver. Agora eu vou mostrar pra vocês o funcionamento do banco, ó. Banco do motorista, ó, na frente, pra trás, frente e trás. Cuidado de altura, tá? E aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse sistema aqui, pra ter acesso na parte de trás, ó. Você puxa a cinta, tem acesso aqui na parte de trás. Uma bolsa aqui no banco. Agora eu vou mostrar o do meio. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, rebatimento do encosto, normal, e aqui a movimentação do banco, ó. Então, se a pessoa quiser puxar um pouco o banco e dar uma reclinada na viagem, ó, dá pra relaxar de boa, tranquilo. Com espaço, ela tem câmbio em cima, então não altera em nada. Agora, filma da volta que eu vou mostrar o outro lado. mostro aqui pro pessoal. Aqui a mesma coisa, os três bancos são individuais. Aqui o cinto de segurança. Aqui, encosto. A gente colocou cinto retrátil, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cinto retrátil, tá? E a movimentação normal, ó. Cinto retrátil. Aqui, quando não vem usando na viagem que vem usando na viagem, ó. Puxa aqui, ó. O cinto fica aqui, com um ruim posto, movimenta pra trás. Cinto do meio, a mesma coisa. Encaixado aqui, ó. E o do motorista, retrátil, a mesma coisa. Então, o serviço, três bancos do Citroën C3, numa C10. C10, né? Placa preta, original. Niente se mandou tirar o banco inteiriço, pra colocar o banco, colocar três bancos pra ter mais conforto, porque ele viaja e tal, pra ter mais conforto. Serviço executado pela Multibancos, do zero, feito a plataforma dos bancos, ancoragem de cinto de segurança. E aí, galera? Mais um serviço executado aqui pela Multibancos. Empresa que entende do que faz, especialista em adaptação de banco. Você que quer adaptar banco, você que precisa de um serviço, prolongamento de trilho, altura de banco, se você não alcança, você precisa subir um pouco o banco. A gente executa todos os serviços que vocês imaginarem no banco. Traseiro, dianteiro. Pessoal, precisa de adaptação? Fala com quem entende. Grava esse nome, ó. Multibancos.